Oi gente, que é bem-vindo muito a mais um vídeo Bomber, estamos aqui na torre Batalha das Torres, Batalha das Torres, é esse o nome do minigame, sabia? Não Acabei de mentir, não acabei de mentir não Caraca, vamos fechar já a nossa base Eles estão ficando full iron, cara, full iron Mas a gente tá bem também, a gente tá bem também É que a gente já tem um pack lá praticamente, né? É Cara, tem que tomar muito cuidado E eu fiz o peitoral e a calça pra ti aí Beleza, boa, boa Tem que tomar muito cuidado, galera, por quê? Porque provavelmente, tipo, se eles tacarem uma flecha, a gente já morre, tá ligado? A gente já morre Mano, na verdade, a gente podia ter feito um arco e flecha Olha como eles estão lá A base dele tá mó pequenininha É complicado, cara, é complicado, complicado Mas tudo bem, vou comer isso aqui E cadê a calça, cadê a calça que você tinha jogado aqui? Você pegou de volta? Boa, 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 boa Olha, esquece de espada, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Caraca, mano, caraca Eu vou fazer já, espada Me dá madeira Ah, tá Pega aqui Pega aqui Ok Tá Até de noite eu tô amanhecendo? Tá amanhecendo? Olha que lindo porto sol Caraca Eles estão olhando pra cá, cara Eles estão olhando pra cá E eles estão zumbando na tua cara Eles estão falando assim Temos um Não foaram vocês, não É Só espera É Só espera Só espera, não é mesmo? Boa, espadinha, GG Agora eu tô fazendo a nossa casinha, cara Porque tem que ser um bagulho bonito Mentira, não é casinha, mas é É a nossa Que dá pra fazer vidro Imagina fazer vidro no meio de uma guerra Assim, caraca Fazer uma casinha Mano, você tem areia, né? Eu já joguei pra ti Não sei Vamos fazer só pra zoar eles Só pra zoar eles Pra lá que a gente Muito zoado, muito zoado Tá, tranquilo Calma Tá De boa Vou fazer um fuja pra ti Um quê? Fazer o firem pra ti Depois eu faço pra mim Tranquilo, tranquilo Caraca, galera Isso daqui tá tenso, cara Tá tenso, tá bem tenso Se eu cair da torre Sim Lógico, né? Pode derrubar Caraca, ele é muito burro Total, meu amor Pelo amor de Deus Calma Vamos fazer a nossa casinha aqui Caraca Nossa, a nossa casinha vai ser linda, cara Ai, caraca Eu fiz errado Eu odeio fazer essas coisas Mano, você tá caramba Nossa, imagina a bioma de bolinha De cor de neve Nossa Nossa, ia ser muito fera A gente vai fazer isso em próximos episódios, cara Em próximos episódios a gente faz com bolinha de neve Vamos lá Calma Tranquilo Caraca, tá muito legal essa casa, cara Não tem nada Mas tudo bem Poxa, tem até dois negocinhos aqui pra ficar olhando Sim, sim, sim Mano, tem janelinha de batalha, cara Tem janelinha de batalha Vamos fazer mais uma Mais uma trequinha aqui Porque tá osso Tipo, vocês vão ter que vir aqui Eu achei que você ia usar as pedras Ou vocês aqui Caraca, mano Muito fera Muito fera Calma Eu vou colocar o vidro pra derreter Sério Sério A gente tem que Nossa, a gente tem que imitar Você já tá full, né Você já tá full, né Caraca, eles tão lá, galera Eles tão lá Meu Deus A gente tem que ganhar isso aqui Sério A gente tem que ganhar isso daqui A impressão minha É impressão minha Ou eles tão sem bloco Será? Porque se eles não fizeram ainda mais Eles não abriram mais o bagulho Caraca, se eles tiverem sem bloco é GG, cara Mentira que eles quiseram de pegar bloco, cara É porque são uma anta Olha o que eles fizeram ali Subiu os dois com bloco É uma anta mesmo São duas antas Meu Deus do céu Aí tudo bem Calma Eu sei se tá pronta Para a batalha Não, mas eu tô quase Tá quase? Beleza, tranquilo Agora eu estou Eu acho que é assim que se faz Não, assim é cerca Eu quero fazer Não, não é assim Eu acho que é um H Acho que é um H Que tem que fazer Isso, caraca Eu sou muito mítica Aqui Nossa, linda Olha esse cadinha que eu fiz, Hélio Tá, tranquilo Deixa eu ver se isso aqui já tá bom Porque eu não quero ficar assando As nossas Pegando a nossa Ó, ó Só pra jogar na cara deles Que a gente tá fazendo vidrinho Que a gente tá fazendo vidrinho Pra nossa casa, cara Meu Deus Nossa, velho Que casolinha Olha a diferença Do nosso pro deles Olha o deles, velho Olha o deles Tudo bem, tudo bem Tudo bem Vamos atacar, então Vamos Mano, eu tenho um ovo aqui Nossa, é verdade, bebê Eu tenho um ovo Hã? Você tem dois? Três? Nossa, boa, boa Boa, boa, boa Nossa, caraca Míticas Míticas, míticas Eles Não, se eles tiverem feito Balde e pegado água Fazer vidrinho Não, não Daí Imagina Nossa Ai, nossa 13 euros Ai, nossa Gostaram? Gostaram, lindos? Calma, vamos lá Eu vou fazer o teto Até de outra cor aqui Posso tentar? Acho que eu não vou conseguir Terminar o teto dessa cor Mas tudo bem Vamos fazer o teto Dessa cor aqui Vamos fazer só desse lado Pra eles não verem o outro O outro lado Da casa Ok Ok, tá Tranquilo Você tem mais dessa madeira? Não Só peguei da preta Da escurinha Preta Só pra gente ter É É Esse lado, então Fechou, cara Então vamos lá Eles tão com medo De expandir o negócio? Eu acho que sim, cara Me parece Ah, não, não tô, não Não tô, não Sforça Sforça? Não? Eles tão fazendo já? Tão Cara, se a gente conseguir Matar eles na ovada Vai ser muito lindo Nossa Eles vão ficar muito Pera, ó Você tem que ver Se eles tão vindo aqui Eles tão tacando alguma coisa Eles tão de costa Ah, é? Caraca, mano Meu Deus O brosa Eles tão tipo Quem são elas? O que a gente tá fazendo Nesse mundo aqui? Cara Toma muito cuidado Pra cair Pelo amor de Deus Se a gente cair Ferrou, cara Se a gente cair Ferrou Tá Não, se a gente cair A gente perde o jogo Simplesmente Tá Fiz uma proteçãozinha aqui, ó Pra não ter problema nenhum Cara, muito lindo, cara A gente é muito mítica Na moral Na moral Nossa, eles são muito boos, cara Sabe o que eu vou fazer aqui? A partir de agora Eu vou fazer uma escada Começar a subir Nossa Nossa Ai, meu Deus Provavelmente eles não tem nada Pra atacar na gente Tomara que não, né? Né? Porque, cara Nos próximos, galera A gente pode fazer com mais tempo Fazer até três episódios Tá ligado? Vocês que sabem Vocês podem deixar aí Nos comentários O que vocês querem Tranquilo? Meu Deus Eles não tem nada Pra se proteger Entendeu? E, cara Na moral Eu acho que eles não tem bloco Pra Pra afastar Nossa Eu cheguei uma nuvem Que susto, velho Calma Calma Cadê a nuvem? Cadê a nuvem? Off Caraca, velho Que susto Nossa Meu bros Tá na pontinha Nossa Se chegasse o ovo daqui Ai, caraca Cadê, 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 cadê Nossa, cara O bros vai tomar daqui a pouco O bros vai tomar daqui a pouco Ele nem sabe que a gente tem ovo Caraca, mano Vai ser muito épico isso daqui Calma 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 Estamos chegando Estamos chegando Agora faz a reta É, vamos fazer a reta Aqui Tranquilo Nossa Eles não estão nem ligados, cara Não estão nem ligados Que a gente tá mítica Eu tô só olhando Se eles ficarem na pontinha A gente já mata Caraca Eles não tem coisa pra Meu Deus Ele deu uma fechada Meu Deus Eu morri Caraca Vai I believe in you Rápido Caraca Eles tinham fechada, cara Ele pegou o arco Nossa Nossa Eu não tenho tempo de ver, cara Você tá tritando com eles? Não Eu não vou Eles te mataram? Perder a maior vida Vai, mano Nossa, velho Nossa, velho Eu perdi muita vida, mano Pega Pega os ovos Pega os ovos Pega os ovos Pega aqui os ovos Pega os ovos Caraca, velho Não mostra os ovos Não mostra os ovos Você tem bloco? Não, mas eu acho que tem no baú Eu peguei Eu peguei no baú Pega aqui Pega aqui Aqui, tranquilo Aqui, tranquilo Caraca, velho Ó, eles tão fazendo uma pontezinha Eles tão fazendo uma pontezinha Calma Calma, calma 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 Nossa, velho Eu acho que eles só tinham um arco Uma flecha Certeza que eles só tinham Nossa, eles tem uma flecha Eles também é flecha Eles tem mais flecha Velho, eles tem mais flecha Meu Deus, eles mitaram Eles mitaram Nossa, velho Nossa Cuidado, na moral Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Caraca, velho Ferrou Ferrou geral Ferrou baía Ferrou baía Caraca, ferrou muito Caraca, ferrou muito Velho Nossa, eu nasco muito Calma Eu tô vendo Eu tô vendo Calma, ele tá com o arco na mão Ele tá com o arco na mão Ele está com o arco na mão Caraca, coelha Você vai ter que imitar muito Velho Você vai ter que imitar Caraca, velho Calma, calma, calma Calma, calma Ok Ok Tá, tá, tá no shift? Tá, no shift Quando eles tivessem um balde de água Alguma coisa assim Nossa, joga areia Joga areia neles Joga areia neles Eu não tocarei Eu não tocarei Não, tá lá na formália Tá na formália Nossa Ô, tá comigo Tá comigo Tá comigo Tá comigo Vou dar pra você Pode isso, tá bom, galera Pode isso Pode dar os itens do outro É, pra eles Vai Vai, mano Vai, mano Eu acredito em você, cara Eu acredito Nossa, bem que podia ser TNT Nossa, tem uma nuvem aqui atrapalhando Tem uma nuvem Tira, tira a nuvem Tira a nuvem Caraca Começa a tacar muita areia neles Nossa, invade o bagulho deles Fica de olho, fica de olho Arco Arco na mão, arco na mão Arco na mão Nossa, sem querer Eu coloquei invisibilidade pro total Putz, grila Dá leite pra ele Dá leite pra ele Ah, já tirou Já tirou, já tirou Já tirou Vai lá, vai lá Ok Vai, vai Começa a tacar as coisas Pode começar a tacar as coisas Caraca, velho Caraca, velho Vai, 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 vai Peraí Calma Eles estão com arco na mão Nossa, passa o peito, velho Passa o peito, moleque Vai, começa a tacar a areia Pode começar a tacar a areia Mas ele não vai acertar eles Não, não Só pra lotar a ilha deles Eles não tiverem mais direção Tá com arco na mão Tá com arco na mão Nossa, tô passando pertinho, velho Toma cuidado, pelo amor de Deus Calma Boa, 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 boa Começa a tacar Não, começa a tacar várias Tipo, isso, isso, isso Ah, eu tô quebrando, velho Você tem que atacar muito rápido Você tem que tacar muito rápido Vai, vai tacando várias Vai tacando várias De vários lugares Não, não Não só em um lugar Não só em um lugar É porque eu tô com muito medo deles Tocar flecha Vai, vai Taca neles Taca neles Taca neles também Caraca Ai, toca no peito Nossa, velho Que filho da mãe Tá acabando Vai, vai Enquanto eles estão distraídos Pula lá, pula lá, mano Se passa você consegue matar eles Não, pera Eu quero que eles fiquem na ponta Ai, meu Deus Nossa, eu nem vi que ele tava com arco na mão Caraca, velho Ferrou Ferrou, mano Ferrou Vai na ponta Você consegue lá, hein Vai na ponta, total Vai na ponta Se for ele é pontinho Vai na pontinha, total Tenta mudar o ângulo De acertar eles Caraca Calma 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 Aí, boa, 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 boa Aí, enquanto eles estiverem distraídos Não, é um bloco pra lá É um bloco pra lá Vem um bloco pra cá É que eu só tenho mais dez Você tem só de areia? Uhum Tem um quebra Quebra do seu lado Ah, não quis isso Vai, tenta pular lá Tenta pular lá e matar eles Tenta pular lá e matar eles Se você pegar no supervenido Pega a repulsão Pega a repulsão Se você pegar no supervenido Peraí Meu Deus Tenta matar, tenta matar Caraca Meu Deus, velho Caraca Mano Perdeu muita vida, né A gente subiu muito Caraca, galera Meu Deus Meu Deus Vamos entrar na calma com eles? Galera Estamos aqui na calma com eles E aí, gente? Galera Só foi uma Só foi uma Só foi uma, cara Caraca Não, vocês cagaram demais, velho Na moral Na moral A coelha tá de prova Que eu sou bão na flecha Mano, mano Caraca, velho Se eu nem tenho que ver A bebizinha veio seca A bebizinha veio seca Seca Querendo matar a gente Nossa senhora, velho Filhos, mamãe Mas vocês não tinham bloco, não? Não Não, velho Os caras não trouxeram bloco Mas beleza, galera Mas foi estratégia Sim, sim Foi estratégia Foi zica Foi zica Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Se inscreva no canal Se inscreva no canal do Bross Do Total E da Coelha Que vai estar na descrição Ó, o Total chegou a 10 mil Vai chegar, né? Vai chegar a 10k Falta um pouquinho A Coelha já tá chegando a 1k, né? Isso E o Bross Tá chegando a 2, né? Isso Tô chegando a 1 milhão Então principalmente o Bross E a Coelha Se inscrevam no canal Que vão estar na descrição E o Totalzinho Pra chegar a 10k Tranquilo? Então é isso aí Se você quiser mais desse vídeo A gente pode fazer tipo Num próximo Fazer, por exemplo Dois tempos pra pegar Tipo 30 minutos lá embaixo Adicionar alguns mods também Sim, a gente pode fazer O que vocês quiserem, beleza? Então é isso aí Um beijinho pra vocês E Falou!